Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de março. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Aries. Entusiasmo e animação estarão de volta. Solte sua criatividade e inicie um novo ciclo. Aumente o protagonismo e conquiste novos espaços. Essa fase favorecerá mudanças. Encontros e suas interações serão transformadoras. Touro. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Se prepare para dar uma virada no projeto de vida. Carinho da família, sonhos e autoestima criarão uma atmosfera gostosa. Amizades experientes podem dar dicas de caminhos a seguir. Na dúvida, siga a intuição. Gêmeos. Fique de olho nas oportunidades, esclareça dúvidas e se abra para novos aprendizados. Estudos e relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Evite julgamentos precipitados e dê chances ao acaso. Você poderá se surpreender. Câncer. Construa relações de confiança e firme em sua reputação. Caminhos de maior realização profissional estarão iluminados nessa fase. Invista no futuro e amplie perspectivas. Assuntos financeiros cobrarão atenção. Planeje os orçamentos e controle de gastos. Leão. Comece o dia com autocuidado e autoestima. Planeje as mudanças desejadas. Troca de confidências podem aprofundar um vínculo especial. Conte com empatia e autoastral nos encontros de hoje. Horizontes se tornarão mais amplos. Virgem. Reformule a rotina e aumente a sintonia com a sua força interior. Meditação, terapia e momentos relaxantes trazem bem-estar. Mudanças serão positivas nessa fase, mesmo que pareçam incômodos no início. O pensamento está voltado para questões existenciais e íntimas. Libra. Conquiste novos espaços e amplie relações. Mercúrio facilitará o diálogo e o entendimento no amor. Renove os sentimentos e intensifique a vida íntima. Amor e trabalho podem caminhar juntos. Conte com harmonia nos relacionamentos cotidianos. Escorpião. Vênus e Saturno trazem segurança e estabilidade no amor. Visualize onde quer chegar e some forças com parceiros. Mudanças na maneira de se comunicar podem fortalecer sua posição e abrir portas na carreira. Conte com mais organização e vitalidade. Sargitário. Aprofunde o diálogo, elimine pendências e reformule a rotina. Ferramentas tecnológicas podem facilitar tarefas. As comunicações estarão aceleradas. Fique de olho em oportunidade de trabalho. Capricórnio. Assuntos financeiros podem interferir nos planos da vida íntima. Firme acordos e diminua pressões. Some forças com a família e solucione antigas pendências. Projetos autorais podem ganhar viabilidade. Mudanças à vista. Aquário. Conversas a dois podem redefinir planos do relacionamento. Finalize processos e tome decisões de vida. Marte, em seu signo, anuncia conquistas pessoais relevantes. Conte com mais atitude e parta para a ação. Peixes. Um novo caminho de trabalho pode se abrir. Administre seus recursos com clareza e determine prioridades do orçamento. Escolhas devem ser feitas com segurança. Pense a longo prazo. Resolva assuntos práticos com agilidade. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.